E aí E aí Já mandei Já mandei Já mandei Ok Não falei mais ninguém Não falei ninguém Ah espera ZZ ZZ não está cá Ana 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 Doutora Ana Copy link Ok vamos já meter outra batalha Vamos já meter outra batalha Mamar até os 30 Não isso é mentira Tu pergando o seu perigo cuzão Não 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 Isso que ele falou ai É até mentira Mentira Tá só testando Tá entendendo, cuzão? Se você mexe a caminha... Mano! Se você mexe a caminha do meu filho, cuzão! Tem que ir trocar de roupa. Temos a mesma roupa de ontem do... Temos que ir a mesma roupa de ontem. Temos que ir mudar. Como é que é, Santos? Estás bem? O quê? Tá no carro, não? O quê? Acho que sim, senão o Calimba vai morrer! Vai morrer, eu acho. Vai morrer por quê? Eu não quero morrer. Porque a gente tá saltando com o seu carro. Não, não, eu não quero morrer, desculpa lá, mas eu não quero morrer. Não, Calimba, fica tranquila. Ah, fica tranquilo, fica tranquilo porque não é contigo, corre. Faz o seguinte, quando for a saltar... Calimba, fica tranquilo. Ah, como é que é? Yuri, estás bem, mano? Então, Fifa 22. Já andas a viciar? Que foi? Ah, desgraça! Obrigado, doutor. Vambora. Doutor, Suzane. Vem, Suzane. Vem, Mano Torres. Vambora. Vamo lá, então. Alô, querido. Agradeço. Vambora, gente. Gente, na frente da DP, ninguém com arma na mão, hein? Tira arma da mão! Tira arma da mão! Tira arma da mão! Tira arma não era para meter debaixo do braço? Não, mas na frente da DP não pode ter arma na mão, não. Ah, ok. Pensava que aquela técnica que me tinhas dado era para meter abaixo do braço. Cuidado! Meu Deus! Caramba! Ah, bom tarde! Tem um bagulho para vender! Tá afim ou não? Tá afim ou não? Tá afim ou não? Tá afim ou não? Boa! Sô, tá afim! Tá afim ou não? Tá afim ou não? Tá afim ou não? Vamo lá. Vá lá na mecânica, hein? Tá bem, tá bem. O Hakimi deu-lhe uma travadinha. O Hakimi deu-lhe uma travadinha nas pernas. O Bruno Fernandes deu-lhe. É um ataca excelente de excelente de Griesman aqui. Pogba. Tembele. Ai, Zex, este passivo é centrado. Ai, caralho. Mano, como é que é possível, mano? Meu primo aqui em cima? É ele mesmo. Olha aqui, Bus. É do primo? É, mais ou menos. É mesmo. Deixa eu chegar aí. O Flores e o primo. Essa aqui é a Ana. Conhece a Ana ou não? O Flores eu conheço, vai. Eu tinha trancado a porta pra mais ninguém entrar que eu tava com medo. Calma, calma. A gente tá levando ele pro hospital. Eu dos jeitos sendo escutado. Hospital Marrocos Esquerda. Ah, não, mas o sinal tá vermelho. Malinto, malinto pro hospital, Malinto. Mas o sinal tava vermelho. Não, não, não. A gente não tá descontado. Eu devo tirar a máscara. Não, não precisa, não precisa, não precisa. Mas estão a passar os sinais vermelhos, a polícia vai ver. Não, não tem problema. Pode passar, pode passar, pode passar. Tô no hospital, corre. Tô aqui no hospital. Tô aqui no hospital. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui à procura de entendimento. Amém, amém. Olá, doutor. Tudo bem? Vamos, vamos, vamos. Onde é que tá a doutor Ana? E a Thay? O que é que tem a Thay? É só um encontro de amizade. Não é nada de... Não é nada de errado. É só de amizade.